1, 2, 3, 4, o seu 7 vai ser onado, 4, 3, 2, 1, no BO2 ele é só mais qualquer um, vamos garota, ele é só mais aquele mais um, que puta que pariu, série, foi o que eu pensei, série nova, japonês, japonês, essa é a série que a gente tá um mês prometendo que eu vou te onar, prepare-se. Caralho, sério que era, meu Deus do céu, então realmente eu tava entendendo errado, porque se é essa aqui, velho, tirar o cavalinho da chuva, pode tirar o cavalinho da chuva. Devido ao grandissíssimo, já que issíssimo é a moda do canal recentemente, ao grandissíssimo sucesso de Advanced Warfare, o RTC, a gente vai fazer o RTC de BO2, porque quantas pessoas pediram, japonês, fala pra mim, foram duas pessoas? Muitas, muitas pessoas, provavelmente 22 mil pessoas pediram no total. 22 mil pessoas devem, é provável, até o momento em que a gente decidiu o que ia fazer, é provável, então vamos começar a RTC Flame. Tenho certeza que vocês estão adorando, meu, exatamente, a minha PSN ID, velho, não tem como, é a melhor PSN ID que vocês já viram, inclusive PSN, estamos jogando na PSN dessa vez, né, o AW a gente fez na live, a gente tá fazendo no Play 3, no BO2, no PS3. Uma parada, é triste ter que colocar na minha lista de amigos um tal de Onandinho XPG. Caralho, cala a boca, melhor Nicky. Vamos pra nossa primeira partida, parada de enrolação, vamos começar com o Team Deathmatch nesta puerra, e já tem mil no meus barracks, japonês, que porra é essa? Tá roubado? Que mil? Mil do quê? Nil, Nil, novo. Ah, Nil? Ah, mas é porque qualquer coisa que você tem aí, nossa, precisava começar com um drone mesmo nessa porra? Caralho, velho, a gente começa o RTC com o pior mapa ever and forever do BO2. Nossa, som altíssimo aqui, tá, vamos nessa, né, vamos jogar aqui. Já levei o primeiro, porque agora eu vou mostrar pra vocês, japonês, o que é jogar COD. Eu vou chegar com mais diferença ainda do que a DAB. Agora você vai ver o que é jogar COD, porque eu tô agachando, calma aí que eu tenho que mexer no tactical. Aqui você não tem double XP pra ficar ganhando não, filho. Ah, exatamente por isso que eu vou unar. Tomando tiro aí, ó, tá tomando tiro aí, né. Aonde que você viu lindo aí? Mini turn on, velho. Mini turn on, tá trabalhando? Tomando tiro pra caralho, exatamente. Nossa, tô meio ali, do meio ali, ó. Tá vendo só, noobisaço, velho. O cara gritou na minha orelha. Eu já tô dando XPG na parada, velho. Ah, deve estar assim, ó. 3 barra 0. Você tá jogando de quê? De 12? É o M27 isso aí. M27, 4 barra 0. Eu já vou pegar o Wavy. Ó, vem que vem nesta porra louca. Calma que eu tô esperando os inimigos chegarem, que eu sei que eles estão chegando. Ó, ó, ó. Já levei um aqui, tem outro chegando. É, levaram, levaram. Roubou meu kill, né. Tá tudo vindo daqui, japonês. Soltei o Wavy, soltei o Wavy. Tô esperando o cara vir e foi por ali. Nossa, olha esse sniper. Olha, o sniper me fudendo. Ah, sniper, pois é. Nossa, por que você não me avisou que ele tava ali, velho? Eu avisei, olha o sniper. Só pra eu morrer. Se você quiser saber onde tava, foda-se. Entendi. Olha o carinho. Só porque eu já tava quase pegando o nuclear, velho. Opa, mais um double flames aqui pros kills. Cadê o sniper? Pior que eu não vi direito onde ele tava. E foi daqui que eu tomei o tiro dele. Ah, não foi esse sniper que me matou, não. Tá vendo? Tá reclamando errado. Tá reclamando errado. Tá ali em cima o carinho, eu acho. Pô, eu tenho C... Hum, eu tô apelão, japonês. Eu tenho C4, japonês. Ah, apelãozinho de merda. Tomei um porradão de KSG agora, fiquei até meio tonto. Acabei de matar o cara. Bom, pelo menos vamos vencer a partida, né, viado? Porque... Tomara, né? A gente vai fazer lá grandes coisas nessa partida, não. Não sei você, mas eu não tô lá tão bem assim das pernas. Aí eu comecei bem pra caralho nessa porra. Opa, 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 amigo. Não vai em lugar nenhum. Vai em lugar nenhum. O mate faleceu aqui na frente. Vagindo o spawn dos caras aqui. Peguei a SKH. Peguei a SKH. Peraí você. Tem alguém por perto aí? Opa. Ah, nossa, olha o cara aqui, ó. Tinha um aqui, deitadinho, ó. O sniper aqui, deitado, cuzão. Roubei a sniper dele, já vou sniper. Ah, então aqui você vai sniper, fechou? Fechou? Lá você negou. Aqui a gente vai ter, no AW, você negou que a gente vai ter umas partidinhas de sniper. Já é? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Tem morede. Aí eu senti simbela, velho. Opa, já foi um zito. Fui promovido, finalmente. Ah, ah. Eu não achei ninguém com a minha sniper. Então vamos vazar daqui, mas o spawn já vai virar pra cá. Já levei um aqui, a long range. Cadê os inimigos nessa porra? É o que eu gostaria de saber. Ó, toma aqui pra eu pegar o EV de novo aqui. Ai, ai, ai. Ah, velho. De novo? Eu não peguei nenhum ainda. Ah, lógico, você não é um Onandinho XPG, né, velho? Eu coloquei, eu queria fazer... Só um kill. Eu tentei colocar só o Onandinho, mas já tinha. Alguém já criou, velho. O Nandíssimo tinha também. Independente de o Nando ou o Nandaço... Caralho, tem um cara ali. Ó. Olha o barulho da porta dele. Opa, tem outro. Dá um fechamento. O sniper tá lá no fundo aí. Ó, tô com o EV. Só tem o EV. Peguei o sniper lindamente agora. O cara aqui... Eita, tentando me dar facada. Nossa, cadê o toughness que eu não tenho nessa porra? Eu tô de scavenger. Por quê? É, filho. Tomar no cu. Matei, caralho, matei. Ó, o aviãozinho aqui, o aviãozinho aqui. Cadê o cara? Não veio? Ficou parado. Peguei mais um. Mano, tô um grandíssimo aí, velho. Tá deitado por quê, filho? Eu não tô nem vendo o placar. Eu não tô nem aí pro placar. BO2, eu estou a assuntura pra me divertir. Porque BO2 eu vou me divertir. Entendi. Olha esse sniper que usou... Que viada. Entrou um maluco de faca ali. E o sniper é cuzão ali, velho. Só nos Picks Coupsons. Ah, tá de cara, velho. E eu esqueço que eu tô de C4. Eu tenho que voltar a jogar de C4, velho. Eu tenho cara com maluco de shotgun, velho. Apelador, apeladorzinho. Eita. Uh, matei. Matei. Tem que jogar pelandinha. Ah, cara. Foda-se. Usa flakjack. Pelandinha. C4, onna. E é foda. Eita. Roubaram minha kill aqui. Elevei um cara ali. Eu não gosto de jogar de Scorpion, velho. Acho que é a única SMG que é foda que eu não consigo jogar. Ela é legalzinha. Mas tem dias realmente que... Brawl tem muito record. Tem dias que ela é muito... Interessante. Tem um cara... Olha, o cara pulou, viado. Aí, já tô nível 4 nessa porra, velho. Ó, ó, C4 me ajudando. Não ajudou em nada. O cara ficou parado. O cara pulou agora. Quase que eu me fudi. Deitei. Peguei. Agora tem outra aqui. Tem outra aqui. Nove balas. Levei o outro. Olha. Tá vendo a coisa linda, já põe aí? Sim. O cara não deu um double jump ultra mega escroto e me... Aí levei mais um. Pode crer. E apareceu nas minhas costas de repente. Eu sabia onde eles estavam o tempo inteiro. Entendi. Entendeu? Ó, o cara tentando me mandar uma C4. Não sei como é que eu não morri. Acho que essa classe tem flakjack. Por padrão, velho. O cuzão mandou uma Balsimberison. Eu nem me liguei. Ó, tô prestes a pegar meu lightning strike nessa porra. Calma aí. Pode ir lá. Peguei uma AN... Peguei. Nossa, com a pior mira do jogo. Mas por que que nego faz isso com as armas, velho? Peguei meu lightning strike. Aquela mira híbrida. Foda que nesse mapa... Ai, cara, o cara pegando teammate aqui. Esse mapa é horrível. Nesse mapa vai ser horrível. Vamos ver se eu pego um, pelo menos. Nossa, não tem ninguém no lightning strike. Pode crer. Caralho. Ui, tô quase no... Como é que chama esse killstreak mesmo? O killstreak da preorder lá, velho? Que vem na Limited Edition lá. Preorder. Na... Não sei lá. O voadorzinho lá. O quadrotter lá, o... Ah, porra. Tá bom. Pensei no jogo. Falei, como você tem killstreak exclusivo? Eu não tô sabendo. Não. Mas como é que... Mas não é quadrotter que ele chama no multiplayer. É outro nome. É quadrotter, porra. Não, no multiplayer é outro nome. Dragonfire. Dragonfire. Inclusive, eu acabei de pegar. Vou soltar. Pior que ele é um killstreak legal, velho. Essa aqui é a parada. É, ele é legalzinho. Ah, roubou a minha kill aí você. Ah, cara dura. De novo roubaram a minha kill. Aí, sniper, sniper, dois. Opa, agora esse aqui é meu. Ai, sniper, dois, dois, dois. Nossa. Morre, caralho. Porra, esse negócio... Se eu for matar os snipers, pessoal, arrombado. Ah, não sei nem onde eles estão. O hitmarker dessa porra é muito bugado, velho. Não pega nos caras, ó. Já matei três. Sobe, sobe, sobe. Ah, destruíram, mas matei quatro. Levei quatro no quadrotter. Velho, tudo pra essa arma aqui é headshot, cara. Na moral, a mira tá horrível. De repente, você escuta... DIM! Ah, Scorpion. É. Ah, achei que ia ser minha. Deir queimar. 28 barra 4, garoto. Você ainda quer falar o quê? Começou melhor. Começou melhor eu fazer. Maravilhíssimo. O que eu vou fazer se começou melhor? Não, não só comecei. Vou continuar assim até o final da série, velho. Ah! Pode apostar. Aqui, japonês, as coisas serão diferentes. Entendi. E posso falar uma parada muito séria? Muito, muito séria. Ah, mas ficou o resto do time inteiro negativo. Muito séria. Muito séria. Já até esqueci o que ia falar. É bom estar de volta ao PC, japonês. Ah, e volta em raid aí pra matar a saudade. É bom estar de volta ao BO2. Quer dizer, estar de volta ao console e sair do PC, velho. Aquela sensação que você sentiu de liberdade, tá ligado? Entendi, entendi. Nossa, eu jamais pensaria em fazer o que eu estou fazendo. Já posso criar uma classe. Eu também. Nem me liguei nisso. Aqui vamos. Peso leve. Vamos pegar a minha MP7. Obstinação. Condicionamento máximo. Não vou mexer, não dá pra mexer em park, tá ligado? Quando você começa. Até dá. Tem alguns interessantes. Você tem que ficar com esses. Não, não tem. Você pode pegar outros. Tem uns que dá pra você comprar aí. Quais são melhores? O E tem o Linha Dura. Tem o Condicionamento Máximo. O Lugar de Estreza. Cala essa boca. Claro que é, velho. Nossa, calma aí que eu preciso de gastar meus pontos. Não tenho o que colocar de pontos. Ah, eu botei Linha Dura só. Vai ficar faltando pontos. Não, dá pra botar sede de vantagem, velho. E tem a PDW. Partiu o PDW? PDW depois, na próxima? Nossa, PDW horrível nesse jogo. Vamos topar o desafio. Não topa o desafio. Tem medo? Já viu que eu comecei melhor que a restringir minhas armas, né? E tá com medo. Caralho. Tá vendo como é que você encara as coisas? Tô topando aí, fazendo um desafio, propondo uma diversão extra pra você e seus inscritos. A gente joga. Eu jogo de PDW tranquilamente, velho. Quem fizer mais 50 headshots primeiro que a PDW vence? Ah tá, você quer jogar quantas partidas de PDW? Não, aí você já quer demais. Ué, não se garante na PDW, não? Uma partidinha? Não, não é se garante. É que é chato pra caralho ficar tendo que pegar headshot com arma ruim ainda. Arma ótima, japonês. Sim, a PDW é ruim hoje em dia. Vai tomar no cu. Vocês que falarem que não é. Pior que ela tá boa, velho. Não sei se mexer, eu errei minha granadinha. Olha, morri também por mesmo carinha. Ah, morri pra LMG, pois é, otarista. E a minha granadinha agarrou onde não devia. Eu não taquei pra agarrar em lugar nenhum, na moral. Tô de MP7 agora. Eu tô junto com o shot aqui, ó. Consegui, eu roubei o kill dele. Peguei o segundo carinha. Tem um pal de shot perto de mim aqui que eu tô escutando. Nossa, eu achei que o cara tava lá dentro. Eu escutei o cara lá dentro. Como assim ele já tava ali? Peguei o meu segundo, minha segunda kill. Agora vamos que vamos. Vamos engrenar nesse carambolas. Mas tá ali. White, mate. Caralho. Você podia ter gritado que você não tinha matado o cara, hein, também. O cara pra cá. Tem um cara pra cá. Ah, mataram. Ah, tem esse. Peguei, 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 peguei já. Foi e vi. Nossa, olha o cara de shot na janela, querendo me acertar na puta que pariu. Esse é noob. Meu Deus. Nossa, eu não matei ele ainda. Ele tá que nem um louco atirando de shot na janela. Ah, esse pal de shot, velho. Nossa, que vazar. Ah, o cara ligou como? Nossa. O cara de shot na janela foi muito engraçado, velho. Nossa, olha a câmera toda errada nessa escanada. Tô jogando muito V1, japonês. Eu tenho meu lightning strike já, cara. Peguei 1 pelo menos. Caralho, eu tô jogando mal pra caralho. Eu tô com 3 barracinho. Pra constar, eu sou o segundo do time. Ah, velho. Eu sou o segundo do time. Pois é, tô carregandinho XPG aqui, né, velho. Ah. Tem outra aí, tem outra aí, tem outra aí. Tá lá longe de LMG. Não, tem um aí, ó. De 12 aí, ó. Fui embora. Tô chegando aqui perto do cara da janela. Se ele não já morreu. Vindo aqui pelo meio. Ah, o E-Vizito, o E-Vizito. Boa, boa, boa. Tem um subindo aqui. Dançou. Vai nascer aqui embaixo. Tem um aqui na escada aqui também. Não, o nosso time nasceu aqui. Capaz dos caras estarem pra cá. Opa, levei um na granada nessa porra. Já mandaram meu E-V pro caralho. Já viu a merda, né? Se tiver um Will no time dele, escutou. Pois é, eu mandei um E-V mais cedo também. Eles derrubaram rapidão. Olha o time, olha o time. Ai, nossa. Olha esse LMG. O cara não tava atirando em mim, mas... Não, eu tava atirando em mim sim, na verdade. Mas caralho, tomei dois tiros. Nossa, consegui matar esse cara, velho. Faltou o E-V. Nossa, achei que tinha visto um cara aqui. Eita, eu tô quase sem munição. Preciso da arma desse vagabundo. Olha esse proof system de escroto que é essa árvore aqui no meio, velho. Olha o cara de LMG e Target Finder, velho. Pô, eu fui tentar roubar a arma do cara. E aí, o outro me matou. E já destruiu meu Vant já. Bom, deu uma melhorada. Tô 9 barra 8 pelo menos. Tava negativo, eu fiquei positivo. Isso, hein? Aqui, japonês, eu posso ser até pior do que você. Mas eu não vou tão mal quanto eu fui no AW, mas nem... Mas nem... Fodendo. Ó, roubei uma LMG com Target Finder nessa porra, garoto. Agora o bagulho vai ficar louco. Então usa essa porra aí, não fode. Fala que não tá aparecendo ninguém aqui. Esse spawn mudou. Ops. Ah, tinha um que vim 200 aqui mesmo. Caralho, matei três e ainda tinha mais dois, velho. Quantos que tem no time deles, hein? É Ground War e não me falaram? Caralho, o único cara que eu achei pra matar com a minha LMG de Target Finder tava com o Perk e esconde ele, tá ligado, Duas? E o Target, daí ficou uma bosta, matou ele. Ah, olha essa granada arrombada. Se fode, velho. Mas tu matou o cara, pelo menos? Matei e morri logo em seguida. Nossa, pau de choque. Gente, marotaço lá. Tem uma 12 atrás de mim. Nossa, essa stun salvou o c*** do cara. A stun salvou o c*** do cara, velho. Olha essa árvore trofe system do caralho aí, velho. Arvore trofe system é ótimo. Opa, aí sim. Opa, meu skill é mesmo roubado. Vou roubar a porra toda, filha. Ah, mataram daqui de cima. Entrei atirando nele, já tinha matado. Deve ter outro vindo ali. Ah, tem mate, roubou. Nossa, me roubou. Caramba, você tá muito assim de me roubado. Essa eu não fui tão bem, velho. O maluco aí destruiu o nosso time aí. O maluco foi bem, 20 barra 3. Deve ter sido ele que pegou o Blackbird. Olha eu atirando esse cara lá de dentro. Olha lá, olha lá. Tava todo mundo atirando nele. Que pariu. Eu errei um monte de tiro, acertei um só, matei. Isso aqui é roubar. Ó, empatamos, hein? Olha lá, 19,6. Empatamos no level, hein? O level tá igual, porra. Tava 6,6 ali, ó. Tá vendo? Falta quanto aí? Quanto aí? 2,500. Falta 213 de XP. É, então você vai virar primeiro, eu acho. Eu acho. Ah, duas kills eu viro já. Bom, deixa eu tirar esse monte de nil. Eu não aguento nil. Hum, carrier, cara. Bom, deixa eu fazer uma classe de Assault Rifle. Passar rápido. Type 25. Type 25 é monstra. Monstruosíssima. Ainda tem nil aqui, velho. Ahn... C, bota ataque. Ah, olha isso. Tem que fazer um por um nessa cozice. Ah, liberei attachments. Liberei attachments. A minha querida MP5. MP7, na verdade. Se eu tiver o Laser Sight, eu vou colocar, na moral. É, o próprio. Já era. Pronto, ready to go. Deixa eu ver meu... Eu tô usando 9 de... Isso de combate aqui. Ah, o registro de combate é só no nível 10. Queria ver meu KD como é que já tava, velho. Tô no Nandinho, né? Meu KD deve estar gigantesco. Acima de 2, fechou? Ó, no B.O.1, parei com KD acima de 2, hein? Fechou acima de 2? É o desafio do B.O.2, é isso? Vamos tentar, vamos tentar. Por mim, tô dentro. Apesar de que eu acho difícil, mas... Eu não quero mais você usando desculpa de console, não. Você tá jogando mais no console do que no PC recentemente, hein? Tá, porque é verdade. Mas eu ainda sou ruim no console, velho. Foda-se, é ruim porque você é ruim na vida. Ah, entendi. Entendi. E, ó, daqui a um mês eu tô melhor do que você no PC já. Ah, deve estar. E a gente jogou uma partida só até hoje de zombies. Não jogamos nunca mais aquela porra. Entendi, vai estar melhor sim. Ainda tô jogando com 3 barrinhas nesse carambolas, velho. Ah, me lembra de trocar os que os tricks, velho. Eu não quero ficar... Tudo bem que eu não peguei nenhuma vez, mas não quero ficar rodando essa porra desse... Dragonfire, não. Eita, o cara aí... Peguei... Fleck Jacket, albado. Peguei os dois. Bom neizinho, velho. Porque o cara tava de Fleck Jacket. Peguei... Caralho! Tinha mais um na direita. Nossa, atrás de mim. Aí não deu. Nossa, errei muito tiro naquele cara ali longe, velho. Podia ter pego ali a terceira kill. Mate levou, tá de boa. O cara no segundo andar ali, mas eu resolvi ignorar ele. Entrou aí, entrou aí, entrou aí. Peguei um ali. Ele morreu. Eita. Ah, morri pro sniper no final das contas, que eu resolvi ignorar antes, filho da puta. Tem um sniper camperando lá, tá ligado? Opa, double kill, son. Tô aqui camperando no meio, velho. Não posso me mexer. O cara aí atrás de você aí, matei. Matei. Oh, robô. Ai, ai, que clave, que clave. Meu controle parou, velho. Não, tio. Pode, tô te salvando, tô te salvando, tô te salvando. Oh, me salva. Me salva, velho. Salvei de dois. Nossa, tem um aqui na minha lado aqui. Aqui. Salvei de novo. Caralho, calve. Vamos que vamos, guarda costas. Guarda costinhas. Ai, ligou, 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 ligou. Boa, fiquei vivo o tempo inteiro. Essa foi demais, hein. Omei. Eita, pode eu morrer. Me salva aí. Retribuiu o favor, hein. Agora eu gostei de ver. Tá vendo como o time as coisas funcionam melhor, Japão? Olha só. Cara, os caras já destruíram. Porra, teammate. Por que você não matou o cara ainda? Ah, roubaram minha kill aqui. Porra, teammate. Você tava jogando bem. Botou o Blackbird no outro. Olha o cara aqui com tactical insertion, filho. Nossa, olha o setup que o cara fez aqui, velho. Duas bolsas em BR, 400 mil chalk charge. Ai, ele me matou. Filho da puta. Mentiroso, velho. Se fode. O cara é pro, né, velho? Quando o cara é pro, o cara é pro. O cara é camper. Camperzíssimo. Quando o cara é pro, camperando, o cara é... Olha o leg. Olha, deu uma lagada aí, não, Japão? Não, não sei, porque eu tava parado. Nossa, deu uma lagada aqui que eu já tinha parado a tirar meia hora. Acertei um tiro no cara. O cara deu um tiro que eu não tinha pego e... Levei dois no Lightning Strike. Tô dentro do meu Dragon Fire. Vou lá no camper, velho. Vou ver se ele tá lá ainda, esse desgraçado. Não, morreu já. Opa, tá voltando, tá voltando. Se fodeu, se fodeu. Já tava plantando as Claymore e as porra toda ali. Balsy in Bad. Matei ele no Dragon Fire. Olha, já levei mais dois aqui atrás. O spawn dele está aqui. Vou levar mais um. Não morreu. Matei ele de novo, velho. Pronto, tive minha vingança com o camper muito da boa. Matei ele duas vezes no Dragon Fire, tentando voltar pra lá. Opa, ele pegou um teammate aqui. Volta. Ai, caralho. Entrou um maluco do nada, velho. Eu tinha ganho o duelo muito easy. É você que tá no Dragon Fire? E outro Sniper. Aham. Não sei se era o mesmo Sniper, mas se era... Tô fudendo muito. Peguei mais um Sniper. Peguei mais... Nossa, eu tô onandinho nesse Dragon Fire, velho. O Dragon Fire é bom, velho. Seis. Sete. Oito. Oito kills, velho. Porra, você não me protegiu. Tem um cara atrás de você aí. Nove. Caralho, peguei um Chopper Gunner só dentro do Dragon Fire. Tá vendo? Isso aqui é jogo. Tem killstreak que mata. Não é igual a W, que se nenhum killstreak mata nessa porra. Pois é, os killstreaks aqui são divertidos de usar, velho. Também tem isso. Nossa, como é horrível jogar de SMG e tentar pegar os caras de longe. Esse mapa pra mim não é SMG nunca, tá ligado? O que a gente já tem de... O MP5, o MP7, na verdade. Assault pra mim só tinha a Emitar e a Type 25. Mas a Type 25 já é boa pra caralho. Só que eu preciso de Red Dot. Red Dot não dá com a Type. Ah, você não tava camperando aí, seu bosta? Só pra me dar uma death a mais. Nossa, jogou pra caralho, hein? Pô, nove kills foi com Dragon Fire, velho. 22 kills só pra fechar bonito o primeiro episódio. E melhor do que eu. E aqui... Ó, aqui eu não vou ficar de choradeira, não. Tá vendo? Já mostrei aqui. Aqui você está melhor, mas é só por hoje. Mostrei aqui, vim. É só por hoje. Não quero choradeira mais, não. Tem meu cartão de entrada já no primeiro episódio, velho. Então vamos gravar logo a porra do segundo que eu tô empolgado. Agora eu liberei isso presto. Agora você tá fudido. Entendi, entendi. Deixa eu até voltar aqui pra poder fazer as paradas com calma. Pô, só porque essa sala tá boa pra caralho, né? Vai, essa é a outra sala boa. Parou de chorar. Parou de chorar. Parou de chorar. Ai, 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 viu?